Eu sei que foi o amor que fez você me amar Eu sei que esse amor vai fazer você voltar Espero que a saudade vai bater no coração E quando se derrubar bem vai saber que estou te amando E agora estou sozinho reclamando a sua ausência A esperança dos tempos de tocar Lembra de mim saber que ainda estou E agora estou sozinho reclamando a sua ausência A esperança dos tempos de tocar Lembra de mim saber que ainda estou Eu sei que foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho e reclamo a sua ausência Para a esperança de você por te tocar Lembra de mim e saber que eu existo E agora Estou sozinho e reclamo a sua ausência Na esperança de você por te tocar Lembra de mim e saber que eu existo Música 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 Música